Continuando aqui da Aricanduba, vamos ali mostrar outro pessoal também, sem noção, quer dizer, sem noção né, o pessoal não tem onde viver e fazem o que, moram aí nessas galerias dessa veste. Vale dizer que as, essa galeria tinha a parte de ferro aí, roubaram a parte de ferro, estamos aqui no 7762, aí ó, mais uma parte de morador de rua, aí ó, 7667, 762, aí ó. Cadê a área de ferro ali ó, a grade de ferro ali ó, tiraram, e tão morando. Vamos acionar de novo a defesa, se não pode ser, é área de risco né, isso aqui enche mano, a gente sobe, enche. A gente quer que esse pessoal tenha dignidade, porque nesse caso, não tem dignidade. Resgate esse vídeo, divulgue ele, resgate a sua dignidade, mostre a nossa força. Pela proteção da fé, pela força da lei. Cadê a grade maluco? 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 Obrigado.